TV Glamurama, como vão vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. A gente está aqui hoje no restaurante Fazano e eu vou ensinar vocês a fazer um risoto de linguiça toscana, feijão e vinho tinto, que é simplesmente maravilhoso. É um risoto que vem da classe rural italiana, porque eles tinham mais fácil ali, os trabalhadores rurais, vinho tinto, a linguiça e o arroz. Bom, dos ingredientes, o vinho tinto. Não precisa ser um vinho bom, fantástico, nada. A gente pode usar o arroz arbóreo ou o arroz canaroli. Basicamente, os grandes restaurantes usam sempre o canaroli, porque a grande diferença do arroz italiano para o arroz brasileiro é que eles, ao serem mexidos, quando estão cozinhando, eles soltam bastante amido, que é o que dá aquela textura de risoto. Se vocês seguirem o passo a passo das instruções que vocês vão ver de eu fazendo, com certeza vocês vão comer uma coisa que vale a pena experimentar, não percam. O ponto, tanto do feijão quanto do arroz, eu gosto deles bastante al dente, então o feijão a gente vai dar uma pré-cozida nele e vai deixar ele mais al dente ainda, porque a gente tem que lembrar que ele vai entrar no risoto e aí ele vai dar o cozimento final. O arroz é mais fácil, porque a gente vai experimentando ali na hora e vai percebendo que no começo ele quebra quando a gente morre, depois ele vai ficando um pouquinho mais... E tem uma hora que ele está durinho ainda, mas você já não sente ele cru. Tem gente que está nessa neura, então risoto não tem glúten, moçada. Então para quem está na dieta do Djokovic, manda a pau no risoto.